Mastic Solo Fases de engate Fala volta 250 Podemos jogar um Tico Day que mal não é fake e o Luís não é uma forma viva que ganhou 50 paus com 40 paus Deixou de ser humilde Eu acho que ele é humilde Não podes barulhar como DJ, produtor como bailarina Faça só aquele flow Até porque já tem muita gente a dançar nesse videoclip Malta de bailarinas Foi muito fixe mesmo Conta-nos como é que foi gravar isso Já falámos muito Conta-me como é que é ter lá Tim Estrada a gravar Durante esta semana do videoclip Do trance Mas conta-nos tu como é que foi esta experiência Porque a música é tua É pá Nós já temos esta música há algum tempo Eu andava a construir esta música há algum tempo com eles e andava inseguro com algumas partes da música Então fui com... Eu gosto de mostrar as coisas devagar E... E eu finalizei a música uns 4 dias antes Eu disse olha, eu acho que isto está bom assim E então decidimos gravar o videoclip aí 3 dias depois Foi tudo assim, tudo muito a correr A partir do momento que ficou feita foi no chatinho Qual foi? Porque eu decidiria isto Lembrares de juntar estas pessoas todas ou... Como é que eles se lembram de me estar lá Tim Estrada? Como é que isto surgiu? Estou aqui várias coisas diferentes, não é? Sim Mas assim que sou, produtor e compositor Aham Depois juntaste o D8 O D8 e o Los Manitos, não é? Los Manitos E depois ainda tens o Tim Estrada Exato Meu, como é que eles... Como é que estão lá do Tim Estrada? Quero saber Bais balerinos, mas não sei o quê Porque eu sei Uma equipa gigante Mas as pessoas que filmam e os técnicos também não sei o quê Não foi fácil não Mas é assim Eu quando faço música eu penso no... No impacto que ela vai ter nas pessoas, percebes? Eu tento que a música não tenha barreiras, percebes? Eu quando faço música eu penso nas pessoas E esta parte vai ser top, o que eu vou fazer? Eu vou dançar, quero curtir É sempre virado para a alegria, não é? Para a dança Sempre Eu imagino sempre alguém a dançar, a curtir Imaginas o gel a dançar logo, o gel vai dançar assim O gel fazia grande show, era uma cena top Eu tenho muitos amigos Emerson e ele fugiu a pergunta Vamos ao que importa é que é ela falar do artigo 13 Onde é que está o artigo 13? Eu vou a discotecas desde miúdo, desde os 15 a 16 anos Ninguém diria Uma das primeiras discotecas que fui foi ao Kremlin Onde passava disco do DJ Vibe Na altura era o Tom Trey Eu nem me lembro Como é que chegaste ali? Eu tenho um pai de 30 anos Eu não nasco, não é que eu sou nasco de 2020 Gostei de dançar e sempre gostei de transmitir O positive vibe para o DJ Exatamente Gostei de olhar para o DJ Não, mas eu tinha umas cenas Mas eu tinha umas cenas Sobretudo quando era amigo Que eu me metia com eles Eu estava sempre naquela coisa Mas depois se eles olhavam para mim eu fazia assim Mais ou menos Caraca Ia logo à mala Eu já fiz isso Alguns colegas DJ estão a tocar Eu tenho uma brincadeira muito parva Estás a ver? A malta está a tocar Estou a assistir o show e a malta sabe que eu estou ali Cria sempre uma certa incerteza E então eu chego e peço Olha, eles já estão a tocar para humor E eu chego lá assim no ouvido Olha, quando é que começas? Ai, eles... Que chunguice É, mas é um host Mas é uma brincadeira que depois chega Estou a brincar contigo É aquela praxe para a malta mais nova É, e a malta fica assim tipo A malta que conhece começa a se rir, não é? A malta que não conhece fica assim e depois diz Estou a brincar contigo Será que estamos lá à série? Que brincadeira de merda Dá-lhe dois chapalhos para o caralho Ai... 53 anos? What? Eu tenho que ir dar de caralho Eu diria mais um pouco, sabes? Contando as noites que não dormia e sem Exato. Começou em 92 Pois em 92 Como é que começaste? Sabes que eu comecei com aquelas festinhas Tecno Porque quando o Tecno quando aparece no final dos anos 80 Muito antes até Eu fui muito amigo do António Cunha As festas do António Cunha Não, pá, é assim Só antes disso, entende? Quando começa aquele boom da música eletrónica Eu apostei-me logo, entende? Porque viemos numa época dos anos 80 Que tudo era muito rock O rock dominava Bué, o Scorpions e tal E aah, era uma cena Então eu... Quando eu vi uma cena mais rítmica E não tão guitarra, percebes? Anos ouvi só guitarra Quando eu vi uma coisa que era só Percussão, adorei Chutei-me logo Tipo, curtia aquela cena hipnótica Da repetição do beat Começaste a estudar Ao trabalhar Não, pá, pra já comecei a curtir as festas Percebes? Comecei a curtir as festas Depois achei superinteressante Estar atrás de uma cabina E tu conseguiste controlar melhor as pessoas Entendes o sentimento delas numa good vibe E tu és a pessoa responsável por isso E pá, achei isso supermotivante Para mim Poder... E que é que eram os teus exemplos? Hã? Tu tinhas DJs Onde é que é a parte que ele fala do artigo 13? Deixa eu ver Mas acho que as pessoas também vão os vários Deixa eu ver Ah, esse... Sim, tu tens de trabalhar já com muita gente Bastante conhecida Ah, pá Então... Se calhar aí há 10 anos Não sei não Ali na zona do... Onde é o Rock in Rio Ah, Willfield Não crê muito bem Não pegou muito bem Ah, pá Na minha opinião... Não sei, acho que não Não há dimensão em Portugal Eu acho que não Três... Onde é que se fala do artigo 13? Pá Sim, sim, sim Olha, vou-te dizer Acho que ele... Ele teve muito bem com os óculos Deixa eu ver Ele... Ele sabe o que é que está a fazer E em relação ao time de estrada Também foi um bom golpe de marketing, não é? É um bom golpe de marketing Aí está Como é que alguém tinha dito Ah... Esta cena dá-lhe mais views Com músicas discotecas Também achava que não ia dar em nada Abri a caixa gamer Saí-me o PUBG Vendi e fiquei com 30 Abri de novo Saí-me a cadeira gamer Vendi e abri Abri mais cedo as merdas Abri outro seu comando a Xbox O Elite mais... Vale 150 venda e tudo Fiz com a tecla de mecânica Aparex Veste-se muito bem Pá Iar um artigo 13 Sabias? Abri qualquer merda assim de género Dá-se aqui nessa merda Pá, está a pensar Mas o Caribe se apanhava aqui a parte que a falava do artigo 13 Inteligente Não, pá, é assim Sabes que... Para eles e para vocês e para eles É bom, não é? Tá, repara Sabes que agora esta... E agora que vai falar aqui da... Quem são esses? O Gelof a perguntar quem são esses? O gajo daqui perguntou-lhe A inserção lá do último estrada foi um bom golpe de marketing Na música dele Na música dele E o Gelof quem são esses? São os influencers São os influencers São os influencers E são youtubers Ok Ok Eu gosto de youtubers Eu gosto de youtubers Sim mesmo Se lhe pagam mais é que não Estrada do Strada É assim Eu vou lhe explicar O que acontece é que Hoje em dia existem muitos youtubers Eles são os rapazes da moda Na malta mais camada jovem Eles são muito influencers Mas o que acontece... Aliás Vamos abrir a partir daqui Vamos abrir aqui as palavras-chave E as do Mastic Soul Está agora a sair essa lei 13 Que a malta fala a lei 13 Que eles estão todos assustados Em pânico Em pânico total E com razão Deviam estar com pânico mesmo Porque a situação não é favorável para eles Mas é mais no que toca Usarem as músicas Não é pá É assim O que acontece Depois eles estão a fazer uma propaganda Eu acho até Completamente falsa Dizer que a entrada vai acabar E que não podem dizer Isso é completamente falsa Eles estão a hiperbolizar Não é Ou seja A forma do que eles estão a dizer Não é melhor Hoje ele está atualizado Olha Estás enganado Ele está bem atualizado Está cheia de Não Eles Não Mas está a ver Isto foi uma negociação Isso foi uma negociação Que envolveu muitas entidades Entre cá em Portugal A GDA A SPA As empresas que detêm os direitos dos artistas Estás a perceber? E isto vai ser uma legislação Que vai restringir muita coisa Que nós até hoje temos como garantida E nem toda Na minha opinião Nem toda é justa Não, desculpa E isto foi tudo muito feito uma coisa Já vais falar Porque eu sei que tu tens o teu ponto de vista Certo E isto foi tudo Estás a tocar muito Podem dizer que é um pouco mais importante Estás a olhar as Estás a olhar as Somos camaradas Somos camaradas Somos camaradas Somos camaradas Somos camaradas Mas embora tinhamos se calhar opiniões diferentes Foi uma discussão Que foi muito feita longe Do olhar e dos ouvidos Da maior parte das pessoas E agora é atribuído Como uma cena já dada E isso causa confusão Tem coisas boas Tem coisas más Tem coisas não Agora maches só Diz-nos tu Então vou dizer uma coisa Quais é merda O que é mau nesta brincadeira toda Conta-nos O que é mau É que quando a internet começou Há uns anos atrás Esta liberização toda da internet As pessoas habituaram-se Nos últimos 15 anos Ok Que a internet tornou-se Um safe haven Um paraíso da ilegalidade Não Ilegalidade Não vamos confundir A liberdade Com a ilegalidade São duas coisas completamente diferentes Paraíso da ilegalidade A minha pizza Que é legal Tornou-se um paraíso Para a ilegalidade Quem são essas duas mulheres barbadas É o Mastic Soul Que supostamente é um Ele é cantor Ele não é cantor Sabe portou de música E o Joel Que é comediante O outro é comediante Mesmo quando digo 13 Vai se ver Penny Torrent Onde tu dizes o queres E faz o queres E bates e roubas E és livre de o fazer Liberdade Essa liberdade Por isso simplesmente Consiste em ilegalidade Ok Portanto A internet tornou-se num paraíso da ilegalidade Onde tu fazes o queres Eu pego no meu telefone agora aqui E a gente vê um filme Seja de quem for E a gente não paga nada por isso E eu faço a aula da minha própria música Gratuitamente E não pago nada por isso E pagas a nós E pagas a nós E pagas a nós E pagas a nós E tem pacotes Ele também Estão cheios deles Fazes porque é possível fazer Não há certos países Mas na China não há facebook Exatamente Por isso aquele E bem que é para vocês andarem controladinhos Que elas têm reconhecimento facial é uma moda que vem do Oriente vai exatamente atacar essas pessoas ele agora disse bem vai atacar os meios vai atacar os meios? o que achava que ele está a dizer? vai pedir contas exatamente a essas empresas vocês têm serviços que permitem as pessoas roubar e fazer o que querem vai ter camelo e camada fone vocês têm serviços que as pessoas podem arrumar e fazer o que quiserem oh puta que pariu vocês vão pagar por isto é só isso o que acontece aqui é tudo muito giro eu compro um taco de beisebol e vou foder a boca a um gajo com um taco de beisebol de beisebol a culpa é minha que fode a boca a um gajo com um taco de beisebol não a culpa é do gajo que vendeu o taco foda é tudo giro quando as pessoas dizem assim epá fogo mas eu ganda joel aureiro como é que é? coitados de fabricando-se facas mesmo a faca do toalho olhe viu aquela notícia da televisão na faca do toalho de um talhão de que esfaqueou a mulher você foi a senhora que vendeu a olhar a faca está fodido beisebol foda-se ganda joel bem vindo joel tudo bem eu quero fazer o que quero eu quero ouvir música vou ouvir música epá desculpa meu amigo tens de pagar brother pagar para ouvir música então ele disponibiliza a música dele gratuitamente no youtube e está a dizer para pagar para ouvir música este gajo nem faz sentido o que ele está a dizer desculpa lá é completamente surreal entrar num táxi em Lisboa desculpa não paga não paga não paga posso dar exemplos mil e um exemplos do que aquilo que tu está a dizer deixa lá isto aqui é importante portugal vox vamos saber a opinião dos portugueses podem ligar mas isto é um bom debate isto aqui era um bom debate amanhã acho mesmo no prós e e contras debateram lá o artigo que tu és um tempo debatido para a semana voltamos a esta conversa a conversa é só que nós temos a acabar eu acho que é bom ter esta conversa nós temos um minuto nós temos um minuto e eu queria perguntar-vos 13 dezembro toy quem é pequeno pá eu amanhã quando é que podemos ver a sério acabou foda-se vamos aqui a brincar com o pos que engraçado vamos amanhã portanto muito obrigado aos nossos convidados desculpem lá temos aqui a acabar a acabar isto não acho que eu queria trazer um programa só sobre este tema também acho que sim eu terei muito gosto em falar sobre isto tinha, tinha a minha gaita também tinha a minha gaita com autor, compositor, dono de editora exatamente eu terei muito gosto em falar sobre isto olha, mas muito obrigado por terem vindo lá vai o Anto para os encontros tens de pegar broda tens de pagar a broda a internet está surpresa da ilegalidade nem tenho palavras para o tamanho idiotíssimo com todo respeito MasticSol blá 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 falta de humildade e caráter parte do MasticSol tudo o que MasticSol disse é verdade ii Jesus tirando de que todos os serviços são pagos isto no YouTube blá 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 oh solution vamos jogar